Pode gravar para mandar para o juiz, eu vou matar a sua filha, eu vou matar esse Luiz, um bosta aí, um que eu não sei o nome dele, e vou matar o Clebinho, todos os três, custa e custa, eu vou matar os três, eu vou dar três tiros na cabeça de cada um, para mostrar quem é homem. Eles não mexeram, não foi com moleque, não, mexeram, foi com um homem, desonraram, foi um homem, pode ter certeza, que a partir de manhã, de madrugada, aonde tiver, eu vou estar capturando os três, pode ter certeza. Eu vou matar ela, se amanhã, cinco horas da manhã, ela estiver bem aí, aonde tiver, eu vou entrar, eu já mandei chamar cinco pessoas, cinco pessoas vão vir, eu vou fazer aqui amanhã uma regaça aqui em Palmeiras, e aonde eu não achar, eu vou atrás, pode ter certeza, eu vou destruir muita gente aqui, eu vou mostrar, eu não sou ruim, eu não humilhava, agora eu vou humilhar mesmo, e vim preparado, porque eu vou, eu vou é para arrebentar.